E aí, galera, bem-vindos de volta ao nosso multiplayer de Politopia, um jogo grátis pra celular. A gente tá no multiplayer aqui assíncrono, eu e o Arcanthus. Olá, Arcanthus. E aí, gente? De boas? De boas. Os elefantes me atacando. Não! Só nas conquistas. O que aí? O cara fez um templo ali, velho. Templo da guerra? Será que é aquilo? Não, o parque da... da riqueza. É muito... É muito esbanjado. Esbanjado, sei lá. Whatever. Se eu promover, eu posso atacar depois? Vamos ver agora. Posso. Ok. Eu gostaria de finalmente fazer isso aqui. Aqui. Hum, eu achei que eu ia ganhar outro negócio. Não ganhei. Tá, nós temos um problema, Houston. Nossa, eu achei outra civilização aqui pra cima de mim. Não foi legal. Talvez. Talvez. Passou? É, vou esperar chegar aqui então. Não chegou ainda. Mas pra chegar, pra começar a gravar? Não, já tô gravando. Ah, tá. Você pode recuperar a vida. Você avança pra gente explorar essas regiões aqui. É, tô ficando um pouco forte agora. Arcanthus tá me assustando, Arcanthus. Paz, não tenha medo. Eu tô aqui de boas. Eu vou pegar ruas. Tentar pegar ruas, né? All Riding. E só no próximo turno eu vou poder pegar... roads. Até lá. Tá fazendo quantos pontos por turno? Isso aí é o que mostra no lado dos stars? É. 23. E tu? Bastante. Não sei quanto que... Quanto que tá o meu, tem que ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se eu posso atualizar esse navio aqui pra ficar um navio mais... Eu tô com 14 só por turno. Caramba. É. Eu só tenho duas cidades. Duas e meia, na verdade. Acabei de fazer uma terceira cidade. E o Don't Know The Way. Eu tenho muita guerra desde o começo do jogo. Don't Know The Way. Ah, eu vou espitando. Esse meme já morreu. Felizmente. Ah, já morreu três dias depois que ele nasceu, né? É, acho que durou bastante ainda. Olá. Bom. Encontrei uma sieve. Eu preciso... Olha aí, perdi muita estrela. Por que que eu... Ah, porque eu tô sem... Aê. É, eu vou precisar de voltar pra guerra, porque... War never changes. Só que tu tá construindo esses templos, essas coisas aí? Não. Construí um só até agora. Eu tô... Porque o meu... Sim, demora pra se pagar, mas ele dá bastante ponto. Sim, sim. É por isso que eu investi, decidi investir. O problema é que eu tenho dois vizinhos, assim, tipo, batendo na minha porta. E aí não dá pra eu avançar, não dá pra eu explorar, não dá pra eu sair do lugar, basicamente. Ih, velho. Não consigo andar no mar, cara. O que que eu preciso pra andar no mar? Muito caro, navegação. Cadê esse simul? Tá, infelizmente eu tiro nada pra cá. Engraçado, eu tô vendo uma cidade pegar fogo, mas eu não consigo ver ela. Mas eu sei que ela tá pegando fogo. Essa é a minha. Ah, bora pegar então nossas estradas, porque... Foi as estradas que permitiram o exército romano a chegar em todos os lugares. Tá, isso aqui, essas duas cidades, acho que já estão ligadas. Por causa do porto. Roads. Roads. Pega recurso. Com certeza, essa... Essa daqui, né, gente? A gente não quer saber de parque. Os fracos. Que isso. Pois é, na minha segunda vez que apareceu isso pra mim, eu devia ter pegado a unidade gigante. Eu peguei outro parque achando que eu ia ajudar uma segunda cidade aí. Acho que esse foi um dos meus erros. No começo eu esqueci que o segundo parque ajuda só a cidade original. O Parque da Fortuna ganhei, não sei como, mas tá aqui, vamos fazer? Meu Deus, eu ganhei muita estrela nesse turno aqui, cara. Preciso fazer um porto em algum lugar. Pode ser aqui. Pra poder ligar, né? As rotas comerciais. População. Grande bazar. Esse turno foi legal. Que que é isso? Esse turno foi das horas. E eu tenho que esperar. Caramba! Você já passou? Não, mas é que eu consegui fazer muita coisa nesse turno, velho. Incredible. E ainda tem sobrando pontos, deixa eu ver o que eu vou fazer. Você tem quantas cidades? Uma, duas, três, quatro, cinco. Turno que vem, seis. Véi. Eu tô com três cidades só. Pra fazer uma rua aqui, me já tá ligada. Mas eu posso fazer a rua pros caras que colocam o meu ver mais rápido. Não precisa, tem água. Como é pela água? Acho que eu vou fazer um soldado, né? Esse soldado nunca é demais. É, eu dei uma subidinha de pontos nesse turno. Foi um turno foda. Alguma tribo foi destruída. Foi aí ou foi aqui? Não sei. Não apareceu o meu turno ainda. Agora apareceu. Ah, foi a verde. Ah, então. Morta pelas minhas mãos. Não, foi o roxo. É, mas a verde vai sumir. A roxa vai sumir. Você colocou quantas civis? Aí. Três, né? Três. Três, sabe? Três. Eu posso mover depois de atacar com os... Então, é que tá. Se você move e ele tá no range de ataque, você consegue atacar e se matar você move, teoricamente. Não sei. Ah, né? Não vou reclamar. É... Eu devia ter feito... Ué. Ah, isso aqui é pra outra cidade. É uma coisa zoada que, tipo... É... A fronteira da cidade, às vezes, ela não deixa você fazer o que você quer. Portão do poder. O que que isso faz? Portão do poder. Acho que... Não, 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 não. É, tô melhorando as coisas, mas ainda assim, eu preciso conquistar mais cidades. Vamos lá no meu turno, então. Vamos conquistar essa cidade aqui. É. O jogo... O... A civilização foi... Nexada. Encontrei um carinha roxo aqui, já. Você vem pra cá. A gente faz um porto aqui. Pega recursos. Recursos sempre ótimo. Esse turno vai demorar um pouco, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Boa, Arcanso. Eu não lembro de ter pego navegação. Alguma coisa deve ter te dado. Você não encontrou a última aí, não? Encontrei. Não. Eles devem ter dado. É... Acho que foi isso. Eu sei que eles me deram também. Tipo assim, eles te deram tecnologia, é isso? Sim. Toda vez que você encontra uma aí, eles te dão tecnologia. Ah, não sabia disso. Porra, Cans. Ah, o que que eu faço agora? Já tem porto aqui nessa cidade, não precisa. Não precisa de ruas também. Na real, eu posso fazer umas ruas aqui. Pra andar mais rápido. Climb, se ele é legal. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui nunca é demais. Isso aqui tá meio longe. Então, né, galera? Vamos... Vamos aos mares. Colonizar outras regiões. Eu quero saber do meu turno. Passei. Ô, louco. Aí. Véi, tem uma tribo aqui em cima de mim que eles estão... Eles têm... Uma tartaruga, velho. Tipo, eles é montado em tartaruga. Uhum. Ah, são os atlantes? Alguma coisa assim. Eles são rosa, não são? Não. É... Eu não achei muito forte essa nação. Joguei, me lembro. Mas... Eles são bons no mar, obviamente, né? Ué, o gigante não pode atacar... Ah, fio. O gigante só pode atacar... Tipo, ele não pode atacar no mesmo turno que Moth, parece. É, não. É, o gigante não. Esse caminho roubado. É, o gigante não pode atacar. A mina pode construir aonde mesmo? Nas montanhas. Mas eu acho que você tem que pegar uma tecnologia que revela minério nas montanhas, se eu não me engano. Não sei se é a mesma. Era pra ser a mesma, eu acho. Ou tu deu azar, não tem mesmo. É verdade, é só em algumas montanhas, né? Eu peguei à toa, então. Mas não tem como saber se eu valia a pena ou não ir. Tem, eu acho que... Mostra uns quadradinhos, uns negocinhos antes. Ah, talvez. Vamos ver o que a gente vai fazer, galera. Meu Deus do céu. Essa aí, velho. Nem pra botar o soldado dentro do castelo, velho. Eu preciso de um porto nessa cidade aqui. Mais um porto, na real. E... População. Ah, descobri essa civilização aí. Atlantean. Civilização rosa. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não movi. Não sei o que que eu pego. Tecnologia. Construção. Faz o quê? Né. Free Spirit. Né. Né. Tem algumas fazendas aqui. Floresta. Esse é legal. Tá. Antes de fazer isso, deixa eu fazer umas coisas aqui. Você não tem tecnologia de fazenda até agora? Não, tem sim. Mas não era isso que eu tava vendo aqui. Ai, ai. E agora não tem um negócio das tecnologias, droga. Precisava do matemática. Vamos pegar a Climb. Só por pegar. Vai que eu revelo. Aqui tem uma montanha, duas montanhas com minério só. Mas dá pra ver, né? No caso. É, mas você pegou o Climb. Ou você pegou o Mining. É, eu peguei o Climb. Já mostrou as montanhas que tem minério. Ah, então. É. Beleza, passei tudo. Ok, agora é só esperar chegar aqui. Meu Deus, um gigante. Fodeu. Gigante dos roxos? Uhum. É, tomara que o roxo fique só aí. Hum, os caras começaram a chegar com... Não, sai daqui. Caramba, um gigante. Do roxo? Do roxo. Então ele tem dois, cara. Tem um aqui pra... Não, é tipo... Sudeste de Riri. Da cidade que era do verde. Não sei. Tô chegando numa... É uma cidade que tá sem soldado dentro? Não, tem um... Ah, então é mesmo. Eu acho muito bom quando aí constrói uma muralha na cidade. E deixa desguarnecido. Aí eu vou lá, entro na cidade, domino e ganho o bônus da muralha. Puro. Peça do gigante, não poder mover, é um saco. É... É... É você que tá em primeiro, né? É, esse negócio não tá com... Não tá progredindo pra pegar as cidades aqui. Tá me quebrando. Deixa eu pegar o Wailing. Pelo menos vou crescer aquela cidade ali. Passei. Ah, deixa eu lá. O jogo... Ah, eu achei que o jogo tava sem som, mas ele só não tá colocando. Tá, agora ele colocou uma defesa na cidade e infelizmente é uma defesa grande. Né? Então... Mas a gente pode ver o que tem aqui embaixo. Ah, achei os cavalinhos aí, ó. Os cavalei não, os elefantes. Você vai vir pra cá. Holy fuck! Quanto arqueiro! É... Agora é a hora que você fala. Arqueiro não vai ficar pra nada. Ok, vamos pegar... Meu, é muito cara essa tecnologia, velho. Que lá, cara. A compensa não vai fazer soldado. Soldado is the way. Não, você tem que mesclar. Você tem que ter soldado de tanque, você tem que ter o arqueiro pra atacar. Né, 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 né. Hum. Deixa eu ver quanto que é o dano. Tá que pariu, velho. Que dano. Que tiro foi esse? Do seu arqueiro ou do seu o quê? Não, do... Do... Véio... Do cara aqui na cidade. Hum. Tá, essa cidade aqui não posso mais fazer soldado. Essa dá pra fazer. Essa dá pra fazer. Aqui, gente. Tecnologia serve pra nada. Negócio é fazer soldados. Aí, ó. Pronto. Assim tá legal. E você continua andando. Hum. Bom que esse cara aqui é um gigante. Então ele vai dar uma paulada grande. E aí, senhor, pontos. Cara, é 10 mil pontos? É. Ah, vai acabar cedo isso aqui, então. Você já tá com 8 mil? Holy damn! Gigante! Arrombado, velho. Deu uma paulada no meu carinha. Você tá com quantos pontos? 7 mil. Tá indo de boa, hein. Cara, esse povo da tartaruga aqui tá... Mexendo o saco agora. Já era o povo roxo. Agora o povo da tartaruga. Eu caí pra terceiro, velho. Aff, a baleia só dá estrela, velho. Ah... Ah, mas ela dá bastante. Se você pegar duas baleias, se paga. Não, o problema é que... Eu preciso de crescer as cidades. Eu não preciso de estrela. E, tipo... Minha cidade não tá crescendo, porque... Nossa, finalmente vai crescer essa cidade aqui. Que eu posso fazer porta agora. Eu preciso é... É... Aumentar as cidades, sabe? Pra ela poder me dar mais... Mais coisas. Ah... É, eu acho que eu tenho que fazer mais uns... Um... 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 Boa vez. Vamos lá. Vamos ver quantos pontos... Se eu vou ganhar, ou se não vou ganhar. As coisas estão fazendo muito rápido. Um... Um... Holy damn, que dano. Absurdo. Absurdo. Cara, é... É impossível atacar a cidade se o cara tem um... 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 Carinha lá de defesa, esqueci o nome. Escudeiro. Shield, né? É... Impossível, velho. Ah, mas se o gigante mata, ele anda. Pelo menos. É, mas... Ele tá longe. Dá pra ele andar e atacar. Nossa, consegui matar. Ih, mas agora fodeu, velho. Ah, vai tomar no cu que ele faz isso, velho. Esse foi um erro. O que que faz o quê? Bem errado. Tipo, eu tava do lado do gigante, aí... Eu ataquei ele de barco e ele voltou o ataque, não sabia que ele voltava o ataque. Aí, tipo, quase matou a minha unidade, assim. Uma paulada. Tá, vamos atualizar esses barcos aqui. Tá. Atualiza pra esse battle shape. Ah, é sim, velho. Ó isso. Descobri a receita aqui do sucesso. E aí você entra aqui pra virar barco. Queria que eu pudesse andar mais nas cidades, mas infelizmente não anda nas ruas. E falta você. Acho que movi tudo. Passaram o turno. Os meus turnos são mega rapidão. É, são. Ah, os caras vão matar a minha unidade, velho. Os caras têm um fucking cavalo aqui andando na água. É, tem um gigante agora. É a Tarkaruga, né? Pois é. Mano, esses arqueiros desse povo. Tá me... Tá me quebrando. Beleza. Beleza. Ah, tá. Então já dá pra fazer uns ataques aqui. Talvez eu consiga virar... Ah... De tecnologia. Cadê o Swordsman? Ah... Finalmente. Onde que se faz aquela smithery? Depois quando eu entrar eu vejo. É... Uma forja que produz dois de população pra cada mina. Uhum, dá bastante por isso. É, se você tem mina, né? No meu caso, eu não tenho. Então não vai rolar. Ah, passei. Acabam meus pontinhos de turno. Sua vez. Vem aqui. Ah, agora recebi. Bora lá. Vamos ver o que a gente vai fazer. Tem uns gigantes aí. Uma Tarkaruga. Está um pouco complicado. Está com quantos pontos? Por turno? Não, não. Pontos mesmo. A score é 7800. Olha, até agora você não saiu dos 7800. É, eu falei que ele... Chega um momento que ele demora mesmo. Não, mas é porque você não está progredindo, né? É, é verdade. Você não está conquistando nada. Você não está crescendo nada. E pronto. Pois é. E o ruim é que só tem 24 horas pra jogar. Porque, tipo assim, daqui 5 minutos a gente vai ter que encerrar o episódio. Ah, é? Vai dar meia hora. Pois é, né? É, 2 minutos, na verdade. E aí, assim, eu tinha que gravar outras coisas antes. Mas em 24 horas não vai dar pra gente reunir de novo. Então, tem que gravar até o fim. Eu não sei se você quiser fazer um episódio maior nisso daqui. Mas não dá pra terminar em... Eu acho que vai mais meia hora, Diogo. É, ainda mais que agora no final é mais complicado. E aí? Não sei. Pode tentar se reunir. Vai que a gente consegue. Pode tentar o quê? Se reunir aí nessas 24 horas. Ou tu acha que não vai dar? Bom, talvez... Talvez daqui uma horinha e meia. Mas vamos encerrar o episódio. Vamos... Termina seu turnê. Vamos encerrar e a gente decide. Deixa eu só terminar o turno aqui. Porra, agora que coisa está começando a ficar legal. Pois é, o pessoal vai ficar com gostinho. A gente quer mais no próximo episódio. Ai, ai. O que eu faço com esse cara? Só vaza daí que tem um gigante do teu lado. É, eu terminei com 8 mil pontos. Boa. Deixa eu passar o turno aqui só pra coisar. Nossa, os caras fuzilaram o meu gigante. Pronto, passei. Beleza. Bom, então vamos encerrar por aqui, galera. Até o próximo episódio. Falou. 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 Obrigado.